Eu mando de passo leve pra não acordar o dia Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria Amo a guerra, adoro um pouco O elemento natural do jogo, senhores Jamais me revelarei Jamais me revelarei Eu ando de passo leve pra não acordar o dia Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria E com longa é a noite, a noite eterna do tempo Se comparando ao curto sonho da vida Chego enfeitado de azul, a grande amante dos homens Guardando do sol seu beijo em comum Seja bom o que não presta Acendo as noites para nossa festa, senhores Eu ando de passo leve pra não acordar o dia Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria Mas é com o sol que eu divido toda a minha energia Eu sou a noite do tempo e ele é o dia da vida Ele é a luz que não morre quando chega anoiteço Eu ando de passo leve pra não acordar o dia Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria Eu ando de passo leve pra não acordar o dia Sou da noite a companheira mais fiel que ela queria Valeu, Raul